O Ciro não desistiu. Ele está vindo pra cá. Ele pediu pra eu te deixar lá fora em 15 minutos. Ai, eu tô com tanto medo, Luísa. Na última vez que ele tentou, a minha mãe... Pode ser uma armadilha? Eu sei que pode, Luísa. Se fosse, nós já teríamos percebido. Olha, eu vou te levar lá pra fora como o Ciro pediu. Tá ok? Coragem, vambora. Ai, deixa eu ver se eu te aguento sozinha, né, Maria Helena? Vambora. E aí, eu ajudo. Eu não tô entendendo como é que ele vai conseguir entrar, Luísa. Calma, Maria Helena, vai dar tudo certo. Quando o Ciro chegar, ele pisca o farol três vezes, eu abro o portão, ele te pega e sai correndo. Mas deve ter um homem da segurança lá no portão. Eu acho que você vai se arriscar demais. Não tem problema, não. Eu abro o portão, invento uma desculpa, digo que vou pegar meu carro, um remédio pra você, sei lá, invento qualquer coisa. Então, acho bom você inventar logo, Luísa. Olha lá. Cuidado, Luísa. Os homens que o meu pai contrata são... Eu sei como eles são. Fique tranquila, vai dar tudo certo. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.